Era um desejo nosso realizar esse congresso aqui na Paraíba, iniciando esse primeiro congresso aqui em João Pessoa. Vamos ter novidades hoje aqui, vamos apresentar uma grande novidade para que o congresso ainda inicie já garantindo seu sucesso. E o objetivo é que a gente possa contemplar todos os profissionais que fazem o CREA, todos os engenheiros, agrônomos e geocentistas, para que a gente possa trazer eles para debater a atualidade, os principais assuntos da atualidade, com os melhores palestrantes a qual a gente pode trazer, para que a gente possa transmitir essa experiência e fazer com que o CREA atue nessa capacitação, nessa atualização de conhecimentos e entendimentos para todos os profissionais da Paraíba. Abrir a inscrição e aí para que os profissionais possam fazer suas inscrições, o quantitativo de pessoas é limitado, então assim que abrir corram, porque eu tenho certeza que vai faltar vaga para todo mundo, mas a nossa expectativa é que a gente abranja o máximo de profissionais e seja um sucesso esse nosso evento. Na verdade, a Paraíba talvez seja um dos 27 estados do Brasil, um dos estados que mais cresçam, muito pelo turismo, mas também por outras atividades de engenharia. A Paraíba está se destacando na questão das energias renováveis, nós somos já um polo de geração de energia renovável, então isso é muito importante. Na questão da mineração nós vamos crescendo muito e a construção civil, ela talvez seja uma das construções civis mais fortes que nós temos no país. É impressionante a quantidade de empresas construtoras que atuam aqui na nossa cidade, na capital, e aí um evento como esse, ele vai trazer todas essas empresas, todos esses assuntos de energia, de agronomia, de engenharia, para que a gente possa debater na melhor forma possível e trazer os profissionais para dentro desse debate, que é o mais importante.